A casa é tua mesmo, né? Essa casa é minha mesmo. Tem certeza? Tá com teu nome. É minha casa. É minha casa. Tá, eu vou botar a placa agora pra você ver. Bota aí, bota aí. Vou fazer aqui. Isso não é tua, né? É minha agora. Tá aqui, ó. Casa da Mú. Eita, como é que é? Tá aqui, tá escrito, velho. Cadê? É minha, mas é tua mesmo, então. Se tem placa, é meu. Tá na lei. O que é isso que tu botou aí dentro? Velho, não vou fazer isso, não. Corre aí. Tu esqueceu de acender, viu, esse burro? Agora eu vou quebrar e vou embora com isso. Ai! Eu espero que você esteja feliz. Eu tô o dia mais feliz da minha vida. É você segurando na mão e sabendo que estourou. Que bom que você tá feliz, viu?